Em meio a 14,8 milhões de desempregados, existem setores não só carentes em busca de profissionais, como dispostos a pagar os tubos para contratar pessoas capazes. Na construção civil, existem vagas certas para pedreiros, azulejistas e outras funções básicas. Muitas vezes com salários acima de doutores que dedicaram anos no ensino universitário. Mas é no campo que ocorre um verdadeiro leilão para admitir operadores de máquinas e vaqueiros experientes. Nos segmentos que se ajustam num cavalo e lidam com boi no pasto, existe um desespero estilo segura, peão. Fazendeiros estão dispostos a bancar salários de 3.500 reais, mais vale alimentação, que pode chegar a mil reais, contando ainda com casa, luz e água por conta do empregador. E as vagas estão em aberto. Olho no olho, ser capataz numa fazenda está sendo um bom negócio, mas é para quem sabe. O duro é que muitos desempregados só aprenderam a participar de campeonato de vira-copo de cerveja em Botequim. E reclamar que não tem emprego.